Vamos falar agora de economia. Aliás, de um dos aspectos mais cruéis da crise que o Brasil enfrenta. Para calcular o desemprego, o IBGE vai a quase 3.500 cidades em todo o país, com 2.000 pesquisadores. No primeiro trimestre do ano passado, a taxa estava em 7,9%. De lá para cá, o número disparou até alcançar dois dígitos, quase 11%. Se a gente voltar uma casa, voltar um pouco nessa linha, percebe aí o período do quarto trimestre de 2014. O que a gente está vendo agora é o desemprego das eleições para cá. Ou seja, desde a reeleição da presidente Dilma, a taxa foi de 6,5% para os 10,9% de hoje. A título de comparação em que pesem diferenças de metodologia, o pico do desemprego nos Estados Unidos, na crise do subprime, a piora em quase um século, foi de 10% em outubro de 2009. Mas por trás dos percentuais estão, na verdade, histórias de vida. Não é um indicador econômico. São homens, mulheres, que procuram emprego e não encontram. João Borges, boa noite, meu caro, mostra para a gente a dimensão do número de brasileiros nessa situação. Boa noite, dona. Olha, eu fiquei olhando esse gráfico que você mostrou, que trata do desemprego em percentuais. Aí a gente pode traduzir esse mesmo gráfico, só que aí em número de pessoas desempregadas. Aí a gente fica mais assustado ainda. Então, se a gente pegar, vamos olhar aqui o gráfico aqui, para a gente ter uma noção melhor. A gente pode ver que ali, do último trimestre de 2014 até agora, você sai de uma população desempregada de 6,452 milhões e chega agora a mais de 11 milhões de pessoas. Ou seja, nesse curto período de pouco mais de um ano, são mais 4,6 milhões de pessoas desempregadas. E aí, Doni, a situação se complica por quê? É um avanço muito rápido do desemprego, com milhões de pessoas entrando no desemprego. É uma recessão muito prolongada, o que significa que, mesmo lá na frente, quando a economia se recuperar, essa quantidade, esses milhões de pessoas terão dificuldades enormes para se recolocar no mercado de trabalho. Por quê? Porque lá na frente, o mercado de trabalho já será outro, outras exigências, outras capacitações serão exigidas e muita gente poderá, talvez, nem se recolocar no mercado de trabalho, que vai sendo ocupada por pessoas mais jovens. Ou seja, é realmente uma situação dramática. A gente olha aí, como eu mencionei, 4,6 milhões de pessoas a mais desempregadas neste curto período. Doni? Se a gente analisar esse número com outras comparações, por exemplo, João, quer dizer que em pouco mais de um ano, uma Irlanda inteira foi para a rua. Ou então, a mesma coisa que a soma de toda a população de Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte. Todo esse contingente demitido em pouco mais de um ano. A gente tem um gráfico para analisar qual foi o resultado por setores. Olha só, a gente vê ali, em primeiro lugar, os serviços domésticos, que tiveram nesse período de um ano uma contratação de 258 mil pessoas. Tem também a administração pública, que foi quem mais contratou. Agora, ali a gente está mostrando a agricultura, mas na verdade é o setor de serviços. O setor de serviços teve uma demissão de mais de meio milhão de pessoas e a indústria, aí sim, um colapso, praticamente, um milhão e meio de pessoas demitidas. Mas, João, a recuperação disso não deve ser uma coisa fácil, nem rápida, como você estava falando, né? Não vai ser fácil, Dono. Quando você mostra aí um milhão e meio de pessoas desempregadas no setor industrial, a gente olha outro dado muito interessante, também preocupante, que é o seguinte. Praticamente esse mesmo número, ou seja, 1.400 e poucas pessoas, 1 milhão e 400 mil pessoas, trabalhando por conta própria. Ou seja, as pessoas perderam o emprego, perderam o emprego formal e foram se virar como podem, achando um bico aqui, um bico ali, ou seja, para manter condições precárias de trabalho, Doni.